Oi amiguinhos, olha, sou, parece um elefante, vocês sabem quem eu sou, gente, ele parece um elefante, mas tem orelha de cachorro, olha, ah, é do filme Inside Out, amiguinhos da Disney Pichar, oi amiguinhos, vocês sabem qual é o meu nome, quem vai adivinhar o meu nome, hum, do filme Divertidamente, eu sou o Bing Bong, é o Bing Bong, olha gente, o Bing Bong, eu sou o amigo imaginário da Riley, vocês viram o filme, é, olha gente, olha como é que o Bing Bong é, o olhinho dele verde, olha, ah, 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 como é que se fala, ai, papai RG, você esqueceu, como é que se fala o nome do nariz do elefante, ai, eu esqueci, ah, ah, como é que se fala, ai, esqueci, olha, ele parece um elefante, ai, eu esqueci qual é o nome disso, ai, papai RG, eu sou o Bing Bong, eu tenho uma gravata, olha, gente, esse aqui é o Bing Bong do filme Divertidamente, Inside Out, ele é o amigo imaginário da Riley, olha aqui, a alegria e a tristeza, amiguinhos, quando a alegria e a tristeza fazem aquela confusão na sala do comando e são jogadas para fora da sala do comando, é, a alegria e a tristeza fazem uma bagunça e são jogadas, ai, eu saio da sala do comando, eu também, elas encontram o Bing Bong no corredor, é, o Bing Bong no corredor, ele quando chora, gente, ele chora doce, é, eu choro doce, ele chora, ele chora bala, ele chora doce, ai, o Bing Bong encontra a alegria e a tristeza, e o Bing Bong é o amigo imaginário da Riley e tem que ajudar a salvar a Riley, é a menininha do filme, ai, o que ele faz, ele ajuda a alegria e a tristeza a voltarem para a sala do comando, é muito legal, gente, olha aqui o Bing Bong, Bing Bong, Bing Bong, oh, Bing Bong, oh, eu sou o amigo imaginário que ajuda a alegria e ajuda a tristeza a voltarem para a sala do comando e, amiguinhos, sabe o que que acontece? Ah, eu não posso contar não, tem que ver o filme, ai, é para mais de 4 anos, ai, papai regia, você tem 44, você pode, ai, gente, eu vou vir comprar o Bing Bong, ou a alegria, ou a tristeza para as minhas filhas, mas papai regia, tem que esperar o dia das crianças, você já comprou muito presente, gente, eu sei, eu vou esperar o dia das crianças agora, ai, papai regia, será que você vai aguentar esperar o dia das crianças? Vou sim, vou sim, que a gente tem brinquedo e a gente vai brincar com os brinquedos lá, e a gente vai até dar alguns brinquedos no dia das crianças para algumas crianças, né, mais necessitadas, porque fazer o bem, amiguinho, fazer o bem, fazer o bem é a melhor coisa que a gente pode fazer, espalhar felicidade, Ah, eu sou o Big Bong, amiguinho, seja do bem, espalhe alegria, olha a alegria aqui, ah, o papai regia fez um vídeo meu, eu sou alegria, olha aqui a memória da alegria, ah, é, alegria, a gente tem que ser alegre, mas a tristeza, como eu falei ontem, é muito importante, porque é na tristeza que a gente aprende a ser alegre, a tristeza, e no final do filme, a tristeza, quem viu o filme, quem que a tristeza fala? Ah, não fala não, papai regia, gente, eu sou o Big Bong, eu tô aqui, ah, ele é muito bonito, gente, ah, papai regia, você viu o filme duas vezes, eu vi o filme, eu vi o filme duas vezes, o Big Bong, porque, aqui ó, esse Big Bong aqui, gente, esse Big Bong, ah, eu tô aqui na loja americana, papai regia, você tá na loja americana? Eu tô, porque eu deixei meus filhos no colégio, aí eu passo aqui, pra ver os brinquedos, pra brincar, pra fazer vídeo, pra falar coisa boa pras crianças, ah, papai regia, esse Big Bong aqui, ah, ele aqui, gente, ele toca música, aqui ó, Big Bong música, ah, do filme, ah, é isso aí, amiguinhos, eu sou o Big Bong, eu sou amigo imaginário, Papai regia, você tem amigo imaginário? Hum, Big Bong, eu quando era criança, eu tinha amigo imaginário, mas agora, eu já sou papai grande, mas, eu ainda tenho, ainda tenho, será que eu ainda tenho? Ah, não sei, porque eu já tenho três filhos tão lindos, minha caçula, a minha do meio, e o meu cardão, ah, eu não tenho mais amigo imaginário, mas meus filhos têm, e eles brincam, porque brincar com amigo imaginário é legal! Papai regia, mas você também não brinca com amigos imaginários dos seus filhos? Ah, eu brinco, gente, muito legal, esse é o Big Bong, ah, Big Bong, é Big imaginário, eu não consigo ir embora, você é muito legal, olha a alegria, olha a tristeza, e cadê a raivinha? Papai regia, você tem que achar raivinha, porque qual que você vai comprar? Ah, minhas filhas querem alegria, mas minhas filhas também gostaram da tristeza, ah, elas adoraram você também, ah, eu não sei qual vou comprar, ah, amiguinhos, me ajudem, qual que vocês, deixem um comentário, me ajudem, ajudem o papai regia, qual que vocês mais gostaram? O Big Bong, a alegria, a tristeza, ou a raivinha, ou o medinho, o nojinho, que também não estão aqui, deixe um comentário, qual o mais legal, a alegria, a tristeza, o amigo imaginário, o medinho ou o nojinho, deixe um comentário aí, tchau, Big Bong, tchau, tchau, beijinho, beijinho, hum, tchau pra você, tchau pra você, tchau pra você, alegria, tchau pra você, tchau pro Big Bong, tchau, Big Bong, tchau, tchau, tchuuu, ah, Big Bong, fala pra sim, ah, amiguinho, se gostou do vídeo, clica no gostei, e olha a boca dele, eu não vi, ai, você não filmou minha boca, papai, olha a boca dele, amiguinho, se você gostou do vídeo, ai, o chapéu dele, o chapéu dele, se você gostou do vídeo, clica no gostei, e compartilha, tchau, gente, tchuuu. Tchau, 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 tchau.